E aí seus nerds e suas nerds, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina e está começando mais um Boom News! Mas antes, não esquece de já deixar o seu like e vamos propagar a palavra nerd! 2020 tá tão louco que a EMC anunciou o fim de The Walking Dead, galera! Pois é! A série mais aclamada de zumbis se encerrará na 11ª temporada e contará com 24 episódios marcados para começar no fim de 2021 e finalizar em 2022! A série que estreou em 2010 como uma adaptação dos quadrinhos certamente deixará muitas saudades! Porém, não deixará seus fãs desamparados, pois a emissora também revelou que planeja novas produções! Uma delas é um spin-off focado em Carol e Daryl, com estreia prevista para 2023! A 10ª temporada teve suas gravações pausadas este ano devido à pandemia! Scott M. Gimpel, co-criador do universo The Walking Dead, comenta que o que fica claro é que essa série é sobre a vida, criada por um elenco, time de escritores, produtores e equipe técnica apaixonados que deram vida a uma visão idealizada por Robert Kirkman em sua brilhante HQ! Apoiada pelos melhores fãs do mundo e que tem várias histórias ainda para contar em The Walking Dead! Portanto, esse final será o começo de novas tramas e personagens, rostos e lugares familiares, novas vozes e novas mitologias! Esse será um grande final que vai levar a novas estreias! Vocês concordam com a decisão da AMC? Ótima notícia para os fãs do maior grupo feminino de K-pop da história! Blackpink ganhará documentário na Netflix intitulado Blackpink Light Up The Sky! Que demais! Com estreia prevista para 14 de outubro deste ano, o documentário dirigido por Caroline Sue traz bastidores de gravação e show de 2019 no Festival Coachella! O grupo, que é dono do vídeo mais visto em 24 horas no YouTube, também terá ícones de usuários das quatro integrantes na plataforma de streaming! Vale lembrar que o grupo fechou parceria com Selena Gomez e Lady Gaga! As meninas não são fracas não, hein? Gamers de plantão já podem quebrar seus porquinhos, pois a Xbox Series X já tem data de lançamento e preço revelados! Ah não, férios! Anunciados pela Microsoft em sua conta oficial no Twitter, o novo Xbox custará 499 dólares, cerca de R$ 2.644,00, sem impostos na cotação atual! Compra e venda em 22 de setembro, a concorrente do PS5 estará disponível para compra a partir do dia 10 de novembro, então ainda dá tempo de economizar aquela graninha! O console já recebeu trailers de vários jogos confirmados, como Assassin's Creed Valhalla, Halo Infinite, entre outros! A fabricante também confirmou o lançamento do Xbox Series S, que será seu menor console numa versão mais simples e barata! E aí, o que acharam das notícias? Compartilhem este vídeo com seus amigos pra dar aquela força e ativem o sininho pra receberem sempre um novo boom! E aí, o que acharam!